Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um assunto importante para tratar com vocês. Esses são meus planos do Guaxinins Vigilantes aqui no YouTube. Quem puder me ajudar, tem planos a partir de R$ 5,00. Beleza? Agora, bom vídeo e até a próxima. Valeu, tamo junto. Eu não vou ficar repetindo quantos gols faltam, porque falta muito para 800 aí. Então, vamos aos poucos. A gente vai vendo o que a gente consegue. Bora. Jogar as contra o Bayern de Munique. Vamos lá. Chelsea, Colev, Callum, Samuel, Schoensteiger, Vanhoert, Mikkel, Verri, McSheron, Messi, Lukaku e eu. Já o Bayern de Munique tem Stark, Elivelto, Boateng, Madson, Baustein, Polaitis, Sobolevis, Shaqiri, Leiser, Kroos e Gomes. Bora, então. Jogo difícil agora, hein? Vamos lá. E ganhar. Bora. Pegou, vai, vai, vai. Isso mesmo. Tá curtindo. E no rebote. Tony Kroos aí, filho. Boa, bola. Rafael. Josh McKessner. Recebeu e levantou a cabeça. O cara não perde o gol, não. Joga muito. Esse alemão é monstruoso. Uma técnica absurda. O que é que é que é que é o gol do Kroos, ó? O Madrigo inteiro em volta dele ainda conseguiu balançar o capim. Que belo gol. Todo mundo em cima dele ainda achou uma brecha pra fazer um belo gol. Opa, moçada começou bem, hein? É um gol pra dar confiança, mas a equipe não pode dormir o ponto. Isso que eu tô jogando em casa, tá? E o Bardi e o Munique também pegou um grupo difícil e nem sei, maluco. Mas que fizeram a dedo de propósito porque eu ganhei a Champions. Quando chegar às oitavas. Shaquiri, vixi. Vai ter que melhorar o time técnico, senão ele tá ferrado. Desculpa, não só. É muito raro espirrar aqui, mas às vezes acontece. Pressão do Bayern, hein? Só dá o Bayern de Munique. Acabou a bola, velho. Bolaço do Kroos, hein? Quase tomei. Ali, ali, Wesker, velho. Wesker. Wesker. Eu falei, ó, tem o jogador chamado Wesker, velho. Do Resident Evil. Falei, não. Falei, ó, tem o jogador. Tá sozinho. Olha aí, que bela chance de contratar. Faz, o Chukaku, faz. Fala, o Chukaku. É a dó, velho. Você é maluco ruim demais, velho. É, o Chukaku, filho. Super Mario, aí. Cuidado, Super Mario. Fazer gol pra cacete, hein? Esse que é chamado, Super Mario. Acho massa do Bayern de Munique, hein? Fé errado pra ganhar desses caras, velho. Melhorar muito no segundo tempo. Foi um vareio e tá um a zero graças ao meu goleiro. Porque tá difícil. Vamos lá. É, foi falta mesmo. Eu nem tenho que falar que não foi. E ele cobra a falta bem também, o Proz, hein? Tomar cuidado, velho. Nossa, Lukaku, você é ruim demais, velho. Eu ia fazer o gol, seu puto, inútil. Ah, louco, velho. Nossa. Esse Lukaku é ridículo, velho. Tony Stark aí tá garantindo, hein? Esse Lukaku é brincadeira, velho. Em suma, ele já perdou dois gols. Só Lukaku. Olha lá. Cara, esperto, boa, tem, hein? Você viu o que ele fez? Vocês entenderam o que ele fez? O Boateng? Ele foi pro lado, porque ele sabia que eu ia driblar ele e ia sair na cara do gol. Então ele foi pro lado pra eu não driblar ele. E aí ele correu atrás de mim. Que ligeiro, velho. Olha o Toca, era um ótimo jogador, né? Ah, esse resultado aqui pode colocar na conta do Lukaku, viu? Perdeu dois gols. Tá precisando de mais de carreira aí desse jeito não, hein? O cara é bom, hein? Zagueirão em cima dele e ele conseguiu ainda finalizar. Isso é maluco, velho. Shaqiri. Esse deu e levantou a cabeça. Sensacional. Olha o gols. Olha o Mário Gomes. Fazia gol pra caramba. Fica esperto. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa tá mais organizada agora. Boa, Tengue é monstro. Arão, isso me solta, velho. O cara não me solta, velho. Pau, vai cacete. Aqui, ó. Vai no capo. Quase, fiz, velho. Pelo menos que eu não posso ficar no quase, que nem o Mauro Beto falou. Nossa, velho. Não faz isso, mano. Olha o contra-ataque que se deu. Isso, aí o cara tem que fazer a falta ali. Jogar assim, mano. Mas o Lukaku tá de brincadeira, velho. Esse Boatengue é monstruoso, velho. O cara não desgruda de mim, velho. Burlar esse cara tá difícil, velho. Tomei dele agora, mas já tocou pra outro cara. Timasso do Bayern de Munique nessa época. Timasso, né? Tima a chance do Kako. Eu tô morto já. Aleluia! Finalmente! Eureka! Shazam! Garantiu! Graças ao meu passe, velho. Três gols, perdeu, fez um. Que passe também. É, Tony Stark. Dançou. Finalmente, velho. Quase que ele perdeu ainda. Ufa! Pelo menos empatei. Eu ia me complicar mais. Apagar das luzes. O árbitro aponta ao centro do gramado, fim do jogo. Que jogo difícil, hein? Cê é maluco, velho. Vamos lá. Ninguém merecia ganhar. Ninguém merecia perder. Vamos lá. 1x1 e 2x1. Nossa, o Bayern de Munique tá com zero. Quem diria? Quero feita o reading. Esse Bayern de Munique jogou muita bola, cê é maluco. Vamos lá, então. Moda rodada. Moda rodada.